O curso de pintura é o segmento do curso que começou ano passado, que é um projeto da CNBB, da Campanha da Fraternidade ano passado, que a gente foi contemplado, graças a Deus. E aí, esse ano, a gente vai terminar o curso. Então, vai ser dado o curso pela Elíria, que é a nossa presidente. São oito dias, oito aulas. Então, a semana toda, mais três dias da outra semana. Ele começa à tarde, dá 1h às 5h da tarde. E qual a idade mínima permitida para realizar o curso? Dos 18 anos, pode já começar o curso. Pessoas responsáveis por si mesmas, né? Ou, se alguém tem 16 anos e gostaria de pintar, que venha com responsabilidade, eles podem também vir fazer a sua inscrição. Trazer o RG e o CPF, né? Para fazer a inscrição aqui na Secretaria do Sejupa. E depois, não precisa trazer material, nada, porque o curso, ele já prevê os materiais para fazer esse curso. E quais os horários de atendimento de vocês? Então, nós atendemos aqui na segunda-feira, da 1h às 5h, tem a secretária, né? Está atendendo. E na terça, das 8h até as 11h. E depois da 1h e meia até as 5h. E aí